Como vender BIM? Essa é uma pergunta muito frequente que nós recebemos. E para tratar sobre esse assunto, eu gostaria de trazer primeiro uma reflexão sobre o que é que significa venda para você. Para mim, por exemplo, vendedor era aquele cara chato, que você estava numa loja e ele ficava meio que te forçando a comprar alguma coisa, ou então aquele pessoal da C&A que fica tentando te vender um cartão de crédito, né? E aquilo para mim era uma coisa meio que desconfortante, e por isso eu criei uma crença limitante de que vender não era uma coisa legal, de que me vender seria algo, digamos, não tão honesto. Só que não é bem por aí. Até porque a venda, o marketing, é a alma do seu negócio. Se você não desenvolver isso bem, você vai ter problemas. Talvez frustrações financeiras, talvez seu negócio não cresça, talvez você não consiga atingir mais pessoas e impactar com os seus produtos e serviços. Então, para isso, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas é essa aqui, ó. A venda, ela é uma obrigação... ...moral. E o que você quer dizer com isso, Arthur, de obrigação moral? Imagina que você vê uma pessoa na rua e ela está, por exemplo, com o nariz sangrando, ou então alguém cai, alguém tropeça e cai no chão. Naturalmente, você não iria ajudar aquela pessoa que caiu ao chão, ou então falar para essa pessoa, olha, teu nariz está sangrando. Sim, por quê? Porque isso é uma obrigação moral. Da mesma forma, tem que ser a sua venda. Desde que você tenha um produto ou serviço que vai agregar muito valor para a pessoa que está do outro lado. Deixa eu dar outro exemplo. Vamos pensar em carro. Você é um cara que possui uma empresa, e aí você precisa muito de um carro, por exemplo, uma picape, tá? Para seu trabalho. Não seria legal ter alguma pessoa que você pudesse ligar e dissesse, cara, eu preciso disso para ontem. Tem como você me arrumar? E o cara dizer, ó, não se preocupa, eu vou conseguir para você. Esse é um bom vendedor. Por outro lado, aquele vendedor que fica te esforçando, ah, compra esse carro, compra esse carro, mesmo não sendo alinhado com as suas necessidades e objetivos, esse não é um bom vendedor, e ele pode até ter sucesso no curto prazo, mas não no longo. Então, a gente tem que entender que a venda é uma obrigação moral. Se você tem um produto ou um serviço que vai trazer resultados financeiros, resultados para o seu cliente, você sim tem que vender. E o que é que é vender? Basicamente, é ajudar o seu cliente a tomar uma decisão. Então, a ideia aqui não é que você fique de um lado da mesa, seu cliente do outro. É você sentar ao lado do seu cliente e juntos vocês chegarem a uma decisão final, que não necessariamente é o seu produto. Arthur, como assim? Eu vou vender o produto dos outros? Sim. Por quê? Porque você tem que pensar a longo prazo. Por exemplo, vários alunos chegam para mim e dizem, Arthur, eu não sei nada de heft, cara, eu quero aprender, eu posso fazer o BiaV? E eu falo, cara, não faz. Por quê? Porque eu sei que ele vai se frustrar. Então, não é válido uma venda para lá na frente ter uma frustração. Então, a gente geralmente, às vezes, aconselha que ele faça curso com outras pessoas, mesmo não ganhando nada, digamos assim, em cima daquilo. Então, a gente tem que pensar que a venda não é só relacionada a uma transação financeira. A venda é uma transação de informações. E se você tem a informação certa, você tem que passar ela para o seu cliente, ou seja, é uma obrigação moral. Além disso, outra pergunta que se surge é, mas vender é para mim? Muita gente fala assim, ah, vender não é para mim, eu não tenho jeito para isso. Ah, não sei. E existe uma série de limitações e crenças limitantes que são criadas por isso aqui. E eu estou aqui para dizer que sim, vender é para você. Por quê? Porque vender não é o que você aprende. Naturalmente, existem pessoas que têm uma capacidade melhor de comunicação e elas são, digamos, melhores vendedores. Mas quando a gente está falando de vender, a gente não está falando de vender só um produto ou serviço. Você está vendendo o tempo inteiro. Você está vendendo ideias quando você tem uma discussão com uma pessoa. Você está vendendo o seu posicionamento quando você está em uma viagem e quer ir para o local A, enquanto as outras pessoas da viagem querem ir para o local B. Tudo isso é venda. Vendas de ideias, vendas de produtos, vendas de serviços. Então vender é para você sim, porque você faz isso o tempo inteiro, quer você queira ou não. Quer você entenda que você faz isso ou não. E aí eu estou aqui para trazer alguns pontos que eu acho que são super importantes para que você entenda como vender. Se você pensar, ah, vender não é para mim, eu estou aqui para dizer que é sim. E tem três passos legais aqui. Número um, você tem que trabalhar a autoconfiança. Por quê? Porque se você não tem certeza do que você está falando, se você não tem ali uma fala, digamos, firme, as pessoas que estão do outro lado vão perceber que você não está 100% seguro. E uma coisa que todo mundo gosta é exatamente segurança. Então se você tem segurança nas suas palavras, você vai conseguir vender melhor. Se você não tem segurança daquilo que você está fazendo, não vai dar muito certo. Por isso que, se você não acredita no produto e serviço que você está vendendo, olha a obrigação moral aqui, você não vai conseguir vender isso bem. Então uma coisa é ser trabalhada e a sua autoconfiança. Se você acha que você não é a pessoa certa para vendas, você tem que trabalhar esse lado. Segundo passo são... Técnicas de vendas. Venda não é algo que nós nascemos sabendo como fazer. Existem várias técnicas de vendas. Só algumas para citar, venda processual, spin selling. Existem diversas técnicas de acordo com diversas áreas. E aprender técnica de venda é algo que você estuda. Assim como você aprendeu, por exemplo, como fazer um projeto arquitetônico, ou por exemplo, um projeto estrutural, ou um projeto elétrico, hidrossanitário. Tudo isso você não nasce sabendo. Então é algo que você realmente consegue estudar e você aprende. Então se você tem uma autoconfiança, você já consegue vender melhor suas ideias, produtos e serviços. Se você possui conhecimento sobre técnicas de vendas, você vai conseguir ainda mais ter retorno com isso. E por último, o que você precisa de mais são de práticas. Ou seja, praticar aquilo no mercado. Se você analisar por aí, tem muita gente que já começa a vida como vendedor direto na prática. Mas às vezes não tem autoconfiança ou não tem técnicas de vendas. Mas ele vai refinando isso na prática. Tem muita gente que conhece muita técnica de venda, mas não tem autoconfiança nem tem prática. Fica ali só atrás da mesa tentando passar alguma coisa. Então o bom vendedor de ideias, de produtos e serviços é aquele que tem autoconfiança no que ele está passando. É aquela pessoa que tem boas técnicas de vendas e também que está praticando no dia a dia. Então se você quer aprender como vender BIM, você precisa entender que isso é uma obrigação moral. Até porque eu acredito muito que o BIM traz retorno positivo. Então eu faço o possível para vender isso para meus clientes, para meus alunos. Porque eu sei que daqui a seis meses, um ano, eles vão voltar para mim e dizer Arthur, muito obrigado. E é por isso que você também tem que vender serviços BIM. Mesmo que seus clientes tenham objeções. Você tem que saber como contornar essas objeções para daqui a seis meses e um ano eles chegarem para você e dizerem muito obrigado por ter implementado BIM na minha empresa. Porque sem isso eu ia perder muito dinheiro ou muitas oportunidades. Então é uma obrigação moral, é para você, só que para isso você precisa desenvolver autoconfiança, técnicas de vendas e boas práticas.